Joan é a interpretada por Anne Murphy na primeira camada de Realidade Virtual. A Anne é interpretada pela Salma Hayek na primeira camada da Realidade Virtual. Mas Salma interpreta Joan na segunda camada da Realidade Virtual, que é interpretada pela Cate Blanchett na terceira camada. Difícil de entender? Vem comigo pra eu te explicar tudo e mais um pouco sobre esse primeiro episódio, esse primeiro capítulo dessa sensacional temporada, A Sexta de Black Mirror. Sim, eu acabei de assistir Black Mirror e vou explicar e falar especificamente sobre o primeiro episódio, que tem relação direta com uma das teorias tecnológicas mais assustadoras e bem próxima da realidade que existe hoje. E também mostrar as duas grandes reflexões que a série deixa pra gente com esse episódio. Fala, amante das séries! Mário aqui, navegando pelo mar de séries e trazendo Black Mirror pra atracar no porto. Sim, já merece aprovação imediata porque a série começou bem e foi bem mais profunda na parte filosófica da tecnologia do que na parte tecnológica em si. Esse primeiro episódio, o Joan is awful, pode ter muito mais a ver com a nossa atualidade do que com o futuro, como a gente está acostumado com praticamente todos os episódios de Black Mirror. Esse episódio pode ter sido simples pra muitos, mas talvez apenas pra quem não entendeu a raiz dele ou pra quem não conhece a teoria da simulação computacional. E é aí que isso vai deixar a nossa mente de pernas pro ar. Prepare-se para uma jornada através de camadas de realidade virtual e uma conexão com a teoria da simulação computacional. Mas assim, atenção, tá? Se você ainda não viu o episódio para tudo, vai lá, assiste e depois você volta aqui porque a gente vai ter muito spoiler. Agora, segura, porque o que eu tenho pra falar é absurdamente assustador e possivelmente muito real. Pelo menos, assim garante a teoria. Esse primeiro episódio, Joan é péssima, nos leva para um mundo cheio de plot twists. Joan, interpretada pela talentosa Annie Murphy, descobre que a sua vida virou uma série da plataforma fictícia Streamberry. Obviamente, uma referência direta aí à Netflix. Aqui eu vou só abrir um parênteses. Os criadores da série fizeram essa referência analógica sem permissão inicial da Netflix. Esperando aí até que eles recusassem isso. Mas, quando eles levaram aí o episódio pra líder dos streamings, eles riram e permitiram sem nenhuma ressalva. Sem graça, né? Nem pra, sei lá, ter uma tretinha aí pra animar nós assinantes. Voltando, a personagem Joan vira série quase que em tempo real e quem interpreta ela como personagem é ninguém menos que Salma Hayek. Mas calma, não era a Annie? Sim. A Annie está interpretando a Joan, a Salma está interpretando a Annie. Mas essa história, ela vai muito além. Explorando a temática da realidade virtual e a teoria da simulação computacional, como já falei, e agora que eu começo a explicar. A teoria da simulação computacional propõe que a nossa realidade seja, na verdade, uma simulação criada por uma civilização muito mais avançada. Ou seja, nós, seres humanos, em um futuro distante. Nada de extraterrestre. Sim, nós, porém, no futuro. Mais avançados do que somos hoje. E esse episódio, o Joan é Péssima, brinca com essa ideia ao nos apresentar a Joan fictícia, interpretada pela Annie logo de cara. Depois pela Salma Hayek e depois por Cate Blanchett. A Annie acredita ser a verdadeira Joan. E a Salma, a verdadeira Salma. Porém, não. Ambas estão em uma realidade virtual. Ou seja, uma camada da realidade em que nós vivemos. E aqui começa a reflexão fascinante sobre a nossa própria percepção da realidade. Para entender de forma bem simples. Imagina você desenhar uma pessoa em uma folha de papel e com um passe de mágica, você não só desse vida a esse desenho, como também dissesse para esse desenho que ele é você. Assim, esse desenho estaria interpretando você como um personagem. Mas ele especificamente estaria na posição não de ator, e sim de ser humano, acreditando que de fato esse desenho, ele, é você. Isso é a simulação da consciência. Tornar algo ou alguém um ser de fato que acredite ser quem ele foi criado para acreditar ser. Na série, a Anne, na verdade, é uma personagem dentro de um programa de computador que acredita fielmente ser a Joan. Então agora, em poucos segundos, você tem que rever o episódio mentalmente, substituindo a Anne pela verdadeira Joan. E a Salma pela verdadeira Anne, a atriz real. Ou seja, nós só vemos a vida real da série, o que está acontecendo, lá no final do episódio. Até lá, tudo que a gente viu é a primeira camada dessa realidade virtual simulada. Para facilitar, imagina que você está no seu quarto dormindo, e no seu sonho, você também está dormindo. Porém, em uma escola, sonhando com você vendo uma série. Existem duas camadas nesse cenário. Você sonhando é a realidade. Você está no seu quarto, dormindo. Você dormindo na escola é a primeira camada da simulação. No caso, o sonho em si. E você assistindo série é a segunda camada da simulação. No caso, é o sonho do seu sonho. Na série, a gente tem três camadas. Quando o Joan é a Joan, é a realidade. Quando a Anne é a Joan, é a primeira camada da simulação. Salma interpretando a Joan é a segunda camada. E a Kate interpretando a Joan já é a terceira camada dessa simulação, uma após a outra. Mas aí começa a bagunçar, porque quando a Salma se encontra com a Anne, nesse momento, ela está interpretando ela mesma, porém na primeira camada, e não mais na segunda, quando ela é a Joan. Espero que eu não tenha confundido você agora. Bom, acredito que você já entendeu aí exatamente a ideia da série. E eu vou aprofundar isso e explicar a teoria da simulação computacional, mostrando aí o que tem relação totalmente direta entre uma e outra. A teoria é baseada na ideia de que a realidade que percebemos e que vivemos é, na verdade, uma simulação. A primeira, ou a décima, ou a milésima camada de uma realidade onde seres humanos, muito mais desenvolvidos do que a gente, ou seja, a gente no futuro, como eu já falei, eles desenvolveram a capacidade de gerar simulações no computador e jogos em que é possível tornar essa simulação tão consciente e inteligente quanto nós mesmos somos hoje. Mas essa teoria vai além, dizendo que se a primeira camada tem consciência e inteligência tão desenvolvidas, essa pessoa da primeira camada, ou seja, esse programa de computador, seria capaz de, assim como na realidade, criar uma nova simulação, que para eles seria a primeira camada, mas na verdade já é a segunda camada de realidade. E isso se tornaria infinito. A segunda pensa que é a primeira e cria a terceira. A terceira pensa que é a primeira e cria a quarta. E assim sucessivamente. No final das contas, isso não é nem um pouco absurdo de se pensar, pois hoje temos a inteligência artificial. Há 54 anos, a gente estava criando a internet. 54 antes disso, a tecnologia comparada a hoje era absurdamente arcaica já. Ou seja, estamos em uma evolução ultra crescente. E se hoje estamos usando com certa liberdade a inteligência artificial, imagina do que nós seremos capazes daqui 54 anos, lá em 2077. E é exatamente sobre isso que é o episódio. A realidade onde um computador quântico ultra tecnológico foi criado por uma empresa de streaming, isso é meio surreal, mas enfim, que simula quase que em tempo real a produção e reprodução de uma série sobre a vida real de alguém. E dentro dessa série, Joan é Péssima, está simulando exatamente o mundo real como ele é para Joan. E nessa simulação, nessa primeira camada, também existe um computador ultra avançado de uma empresa de streaming que cria séries baseadas na vida real. Real. Na série, elas descobrem isso quando estão no centro de processamento. Naquela sala, lá onde está o Michael Cera interpretando e simulando Bips. Lá ele explica que já existe uma Joan original e que tudo aquilo é o que eu já falei aqui, uma grande simulação. A grande diferença entre a série e a teoria da simulação computacional é que na série, o programa de computador foi criado para recriar os mesmos passos da realidade, mudando algumas falas e algumas formas de agir, mantendo sempre os mesmos eventos. Já na teoria da simulação computacional, a ideia é que as simulações tivessem total liberdade. Então, imagina que na simulação 1 da vida real, em 1915, poderia não ter tido guerra, e sim um grande evento em prol da paz mundial, o que provavelmente mudasse totalmente o curso da história a partir daí, como nós vivemos hoje. Afinal, é uma simulação com pessoas virtuais, conscientes, tomando atitudes possivelmente completamente diferentes das nossas. Essa teoria é muito conhecida e já muito respeitada por muitos nomes importantes, tanto da tecnologia quanto da ciência. Apesar de muitos deles acreditarem, na verdade, que isso só será real um dia, ou seja, não é. Nós não somos ainda a simulação, que nós somos a realidade e nós criaremos a simulação. Ou seja, ainda não há futuro, e sim, somos nós o futuro da simulação. Conclusão, a gente vê N na primeira camada destruindo o computador, mas na verdade, ela está apenas seguindo o mesmo passo da Joan verdadeira, que também quebrou o computador na realidade, acabando com todas as camadas de realidade virtual a partir dali. Mas esse era um computador. E agora vem as duas reflexões que a série nos deixa. A primeira é, cuidado com os termos de uso. Se possível, leiam, pois por mais que hoje, legalmente, jamais seria possível um streaming, usar o seu nome, sua vida, te gravar e ainda fazer uma série sobre você apenas baseado em um simples eu concordo de um termo de uso, ainda assim, a gente concorda com muitas coisas com as quais nos surpreendemos depois e a gente acaba esquentando a cabeça, seja com o regras de um jogo de um videogame, seja com um corte no uso de linha telefônica, cancelamento de uma rede social, entre outros. A segunda reflexão é o grande desfecho aí do episódio, em que a gente vê a Joan verdadeira finalmente podendo fazer aquilo que ela sempre quis, abrir uma cafeteria. Enquanto Joan vivia uma vida para muitos maravilhosa, com um excelente emprego, uma casa enorme, carro do ano, com um marido incrível, na verdade, ela estava internamente triste com o emprego e com o seu relacionamento. E é possível vê-la realmente feliz ao final do capítulo, dona ali da sua própria cafeteria, que poderá, ou não, prover o mesmo estilo de vida que ela tinha antes, mas que com certeza permitirá que viva feliz. E o mesmo serve para nós. Em muitos momentos nos encontramos fazendo algo que não queremos, mesmo que alguns olhem e digam que amariam ter essa vida que a gente tem ou estar no nosso lugar. Mas cada um é cada um. E por mais que não seja fácil e não é nem um pouco, o melhor é sempre seguir o seu coração e fazer de fato aquilo que te traga prazer, pois ao fazermos com prazer, mesmo que com resultados menores, isso é importante a gente saber, esses mesmos resultados tendem a ser muito mais maravilhosos e bem aproveitados do que resultados maiores quando estamos tristes. E é isso. Leia sempre os termos e condições de uso, siga sempre pro seu coração e faça aquilo que realmente quer. Clique pra curtir esse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.